Oi, tá ligado? Oi, tá ligado? É o papo, tá velho? Dei um buquê em fogo, mas não aceito cair Minha fé no senhor me fez chegar até aqui A vida é um suco, eu me defendo sozinho Gigante, poderoso, não aguentou com Davi Então vem bem calminha que você só sabe meu nome, então não me conhece Uma arte estrategista, nós entra na mente aqui, nós não trabalha com blefe Oi, tá ligado? Esse papo fiquei milionário Fazendo dinheiro na noite, subindo encapuzado no palco Fazendo virar milhares, meu sonho em todas as cidades Antiplex pra coroa, aquisição de várias novas Agradeço a Deus, conceder o meu desejo Eu peço perdão por eu não ser perfeito Pra minha coroa, máximo respeito Mas essa vida louca me fez maluquinho Mas essa vida louca me fez maluquinho Dei um buquê em fogo, mas não aceito cair Minha fé no senhor me fez chegar até aqui A vida é um suco, eu me defendo sozinho Gigante, poderoso, não aguentou com Davi Então vem bem calminha que você só sabe meu nome, então não me conhece Uma arte estrategista, nós entra na mente aqui, nós não trabalha com blefe Oito ano bato, esse papo fiquei milionário Fazendo dinheiro na noite, subindo encapuzado no palco Fazendo virar milhares, meu sonho em todas as cidades Antiplex pra coroa, aquisição de várias novas Agradeço a Deus, conceder o meu desejo Eu peço perdão por eu não ser perfeito Pra minha coroa, máximo respeito Mas essa vida louca me fez maluquinho Mas essa vida louca me fez maluquinho Mas essa vida louca me fez maluquinho Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar o outro agora, hein? Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo Barulhando tudo